Música Candidato do PSDB, Gercei Silveira, cumpre agenda hoje a partir das 14h30, promovendo atividades internas no comitê de campanha. Às 15h30, promove uma caminhada na localidade de Três Vendas. Candidato do PSDB, Leandro Ballardin, promove a partir da 1h30, um adesivaço da majoritária na sede do comitê. Às 14h, tem gravação interna do programa eleitoral. Às 18h15, promove uma minicarreata no bairro Noêmia. E às 20h, recebe o deputado estadual e presidente do PSDB, Matheus Vesp, na sede do curso Precisão.